No tag de volta, Gurizada, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar de mais atualizações e novidades aqui sobre os reforços do Tricolor. Então, Gurizada, o Ruesca rejeitou a proposta do Grêmio por Isidro Pitta. Exatamente isso, Gurizada. Isidro Pitta não deverá ser o jogador do Grêmio porque, conforme disse o Vene Casagrande, o Ruesca da Espanha recusou a proposta do Grêmio, que era de 220 mil euros pelo empréstimo de um ano do Isidro Pitta. E pediu, né, fizeram uma contraproposta, pediram aí 350 mil euros, cerca aí de 2 milhões de reais. O Grêmio respondeu que por esse valor não contrata o atacante. Ou seja, por hora, esta negociação está travada. Essa é a informação, tá? Com esse valor, o Grêmio recua, não vai querer contratar o jogador. E aí, Gurizada, aí pode ser que venha algum outro time aí brasileiro e consiga contratá-lo. Isso é fato, porque o valor não é alto, só que o Grêmio está em contenção de gastos e não está querendo investir muito, né? E esse é um grande problema, porque aí, cara, a gente vai ficar nessas de contrata, não contrata, contrata, não contrata. E não sabemos, ó, chegando em dezembro, nenhum reforço foi anunciado de fato. Isso preocupa. Não sei vocês, mas a mim preocupa e muito, Gurizada. Preocupa demais, porque, olha, o Grêmio só fala, ah, vai ser anunciado, avançou, isso, aquilo. Mas, de fato, não contrata ninguém. Falando em renovar, né? Temos aí o Kahneman. O Kahneman já está com ar aí de despedida na arena do Grêmio. É o que diz lá o Gaúcha ZH. Ah, a negociação já tem cara aí de fim de ciclo. É isso. O Grêmio e a torcida tricolor já devem estar se preparando, né? Para uma despedida de Walter Kahneman. Porque a negociação exige aí um contrato de quatro anos, um valor muito acima do oferecido pelo Grêmio. E o que tudo indica é que o Kahneman possa deixar o tricolor e ir para algum outro time. E isso nos preocupa demais. Já pensou ver Kahneman jogando no São Paulo, no Santos? É triste. É triste. Há conversas com o Grêmio para renovar. Mas a situação não é nada favorável ao tricolor. É óbvio. A gente sabe, o Grêmio não tem o dinheiro para ficar investindo alto no Kahneman na situação que está. O Kahneman também poderia ser um pouquinho mais generoso, né? Pô, olha o que o Grêmio já proporcionou para ele. Claro, ele também proporcionou para o Grêmio. Mas ele recebeu por isso. Sempre recebeu um salário alto. É tratado como ídolo aqui. Ele poderia baixar um pouco o seu salário até o Grêmio se restabelecer, né? Eu não sei o porquê, mas enfim, o Kahneman, a princípio, está mesmo a fim de sair do Grêmio. Ele está com a cabeça em ganhar mais, seja aqui ou seja em outro clube. Essa é uma grande preocupação que nós temos. E por último, o Grêmio negocia o empréstimo do volante Matheus Sarará, de 20 anos, para o Juventude. Ele estava emprestado para o Havaí e agora deve estar indo para o Juventude. Na Série B, ele teve uma partida como titular no empate por 0x0 com o Vila Nova, quando atuou improvisado aí na lateral direita. E isso pelo Grêmio. E em agosto foi negociado por empréstimo com o Havaí até o final da Série A. No time catarinense, ele participou de oito partidas, sendo titular em cinco. O contrato de empréstimo do Sarará com o Juventude será válido até o final da Série B do ano de 2023. O atleta tem vínculo com o Grêmio até o final de dezembro de 2024. Então vamos ver o que vai acontecer de fato com o volante Matheus Sarará, que deve ser emprestado novamente, só que agora para o Juventude. Beleza, curiosidade, as informações por enquanto são essas. Vamos ficar de olho que em breve deve ter anúncio do Tricolor, essa semana promete. Tamo junto, aquele abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!